Quando a guerra começou, eles me protegeram. Cuidaram de mim melhor do que os humanos. Eles não são pessoas, Maya. É só programação. Há dez anos, a inteligência artificial criada para nos proteger detonou uma ogiva nuclear em Los Angeles. É uma luta por nossa existência. Estamos a um passo de vencer a guerra, mas a IA está desenvolvendo uma super-arma. Recupere isso. Ou eles vencem. Já localizou a arma? Já, é uma criança. Você vai para o paraíso? Não. Só as pessoas boas vão para o paraíso. E quem tiver essa criança ganha a guerra. De que lado você está? Quando a guerra começou... eles me protegeram. Eles me protegeram. Eles me protegeram. Eles são pessoas, Maya. É só programação. 10 anos atrás, a inteligência artificial criada para nos proteger detonou uma guerra nuclear em Los Angeles. Isso é uma luta para a nossa existência. da guerra. Tirei desenvolver uma superfície. Retrieve-se. Ou eles vão. Você colocou a arma? Sim, é só um filho. Você vai para a casa? Não. Você tem que ser um bom pessoa para ir para a casa. Quem tem aquele filho, vai para a guerra. O que você quer? Pode save. Lá, quebra. Não, não, não. Parece só um filho ao mesmo, mas falta o filho. Não, não, não. Eu vou para a família para a casa. E assim. Você vai para a família. Lá, quebra. Ele vai para a casa. É! Eu vou! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto